Com o tema 10 anos de lutas e conquistas LGBT aconteceu em Caxias durante o fim de semana a décima parada da diversidade realizada pela Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo A Avenida Alexandre Costa foi palco do evento que reuniu centenas de pessoas É uma vitória porque sofrer preconceito como eu sofri há 20 anos atrás e a gente ter criado essa ONG trabalhando hoje os direitos reivindicando os direitos dos homens afetivos dos LGBT e está tendo o sucesso que está tendo para mim, é uma satisfação muito grande A principal atração da noite foi a drag queen Blue Space Márcia Pantera de 1,85m de altura que veio direto de São Paulo a brilhantar o evento com o famoso bate-cabelo criado por ela Para mim é um grande prazer estar em uma cidade que eu não conheço mas é o nosso Brasil nosso Brasil é isso para mim é um prazer em mente estar aqui em Caxias do Maranhão No trio Som da Bahia a animação ficou por conta do DJ Paulo Vênus de São Luís que participa da Parada da Diversidade pela segunda vez Caxias é uma casa para mim é show de bola e o pessoal aqui é maravilhoso Viva a Diversidade Vamos lá Os Gogo Boys e Gogo Girls também animaram a festa O evento contou ainda com pessoas ligadas a classe LGBT de outras cidades como Suzy e Negra Maluca que são de Teresina Para elas, participar da parada é de grande importância Sempre a cidade me recebe e me recebe muito bem o público super caloroso carinhoso então realmente a cidade de Caxias está de parabéns por esse grande evento É todo mundo brincar em paz e viver a vida que a gente vive com amor, fraternidade e paz A Parada da Diversidade como o nome já disse reúne uma diversidade de pessoas sejam elas da classe LGBT ou não por isso, crianças acompanhadas dos pais, jovens e adultos prestigiaram o evento A gente sensibilizar as pessoas que não tem mais esse preconceito contra essas pessoas É muito importante a gente tem que ter preconceito tem que aceitar as pessoas como são e respeitar Até pessoas com necessidades especiais compareceram como Ana Rita que é representante da ADFIC Ela é cadeirante e se dispôs a dizer não ao preconceito Não preciso ser igual a você para viver só preciso que você respeite meu jeito de ser Música 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 Paraná!